Vocês viram que nós já fomos aqui no sítio e já colhemos a nossa taioba. Estamos aqui com a nossa taioba, ó. E agora nós estamos aqui já na nossa bancada linda e maravilhosa. Já vestida com a Doma, especialmente para receber a Nutri. A Nutri Paola, que é uma especialista em rolinhos. Gente, eu estou encantada com esses rolinhos. Fiquei encantada. E nós vamos agora ensinar a você como é que faz essa delícia. Que você que é diabético, você que tem outros problemas, pode... Para aqueles que estão chegando agora, que não me conhece. Aqui é Solange Borges, do Cuinay Terreiro. Falando da Agrovila Piau Manso, em Camaçari, na Bahia. E eu estou aqui com a especialista em rolinhos de taioba, Paola. Conte para a gente como foi esse amor pelo rolinho de taioba, minha filha. Tudo começou na faculdade. Sou Paola Carvalho, sou estudante de nutrição. E a gente teve que desenvolver um trabalho com as panques. E cada panque relacionava a um pedaço do corpo, a uma parte do corpo, a um órgão do corpo. E a minha equipe ficou com rim. E aí, estudando as panques, descobri que a taioba era boa para os rins. É boa para os rins. E desenvolvi um produto que se chama taiobinha enroladinha. Mas o que é panque? Panque é uma planta alimentícia não convencional, certo? Então, assim, é uma planta que ela nasce sozinha. Ela nasce no meio do mato. Então, só quem conhece mesmo é que sabe que aquilo ali pode comer como não pode. Como a Thaís explicou sobre a taioba brava. E é outra taioba que eu esqueci o nome. É a taioba mansa. É, a taioba mansa. Que é a que a gente vai usar aqui, tá? Para o rolinho da taiobinha enroladinha. A primeira, a gente tira o caule e vai cortando delicadamente, cuidadosamente, tirando. Por que tem esse detalhe? Porque o caule, ele amarga, né? E aí a gente vai utilizar a pena da folha. Sim. Mesmo depois que a gente estalda e faz abrancamento? Aí a gente faz esse trabalho. É um trabalho, é delicado, é um trabalho manual, é um trabalho artesanal. Com tudo que a gente faz na culinária, na cozinha, a gente tem que fazer com amor, a gente tem que fazer com gratidão, né? Porque a natureza, ela é bem generosa com a gente. E Deus nos deu a inteligência, né? Para que a gente pudesse usar da melhor forma possível. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito amor com o que a gente faz. Gente, é uma delícia esse rolê no cauelo. E o que eu achei mais fantástico é que você que é diabético pode comer. Você que está fazendo a dieta, você pode comer. Então, é maravilhoso. Essa possibilidade da gente fazer um alimento que inclui todas as pessoas, né? Que inclui várias pessoas, vários segmentos. É maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? E como é esse grupo que você tem? Como é que ele funciona? Que está fazendo esse estudo do rolinho. Já foi finalizado, tá? Acabou o semestre agora, foi finalizado. Mas a gente estudou bastante as punks para poder chegar no produto final. E o mais legal é que ele não leva açúcar. Ele não tem açúcar adicionado. O açúcar que você sente ao morder o doce é o açúcar da fruta, que eu vou usar junto com a taioba. Então, a fruta precisa estar madura. E quem tem problema no intestino também pode comer, porque é um produto natural. Ele é 100% natural. 100% sem conservantes, sem aditivo químico nenhum. Sem açúcar adicionado, sem água adicionada. Não tem água, não leva água, não leva nada. Só mesmo o produto vindo da natureza. E esse daqui ainda é orgânico, né? Orgânico certificado. Porque aqui na nossa agrovila, aqui no sítio da Lagoa, no Pião Manso, nós temos uma agricultura certificada. Nada de agrotóxico, nada de veneno. Melhor ainda. Nós vamos usar 100 gramas de taioba. Nós vamos pegar. 100 gramas é um bocado de taioba, viu? É, é um bocado de taioba, amiga. Mas assim, na verdade, é uma proporção. Sim. Eu uso 400 gramas de abacaxi para 160 gramas de papa de maçã e 100 gramas de taioba. Mas você pode botar 300 gramas de abacaxi, 160 gramas de papa de maçã e 80 gramas de taioba. Menina, como é que você chegou nessa proporção? Aí foi estudando, foi testando, fazendo vários testes, provando, não ficou bom, ficou um verde claro, eu queria um verde mais escuro. E aí a gente vai testando, testando até chegar no gosto, né? E aí o meu gosto foi 100 gramas de taioba com 400 gramas de abacaxi e 180 gramas de papa de maçã. Mas essa 100 gramas dela assim, in natura? É. Gente, adivinha quantas gramas tem aqui de taioba já? Quem adivinha vai ganhar um doce, vai ganhar um rolinho de taioba. É bastante, viu, gente? Incrível, porque para a gente fazer omelete, as outras coisas, a gente usa tudo. É? É. O caldo e tudo? Bom, podemos fazer essa tarela. Podemos fazer essa, você quer? Não, eu tô, a gente faz. Porque assim, vocês viram que nós estamos aqui com especialista, também em punks, que é Thaís. E Thaís, chegue aqui para dar uma explicadinha para a gente, por favor. Para essa oportunidade, a gente não vai experimentar, gente. Mas vocês acompanham aí a rede social, tanto de Solange, do Culinar de Terreiro, como de Paola. Então, vamos deixar na descrição do vídeo a página dela. A página sua é? A vida é doce em Salvador. A vida é doce em Salvador. Então, quem segue no Insta, ela ainda não está com o canal aqui no YouTube, mas brevemente ela vai ter. Mas no Insta, ela já tem essa página, esse perfil. Então, para essa oportunidade, nós já vamos fazer da maneira que ela faz. E eu vou mostrar ela, que a gente vai fazer um refogadozinho, que nós estamos fazendo hoje, uma delícia aqui de alimentação. Nós vamos fazer um refogadozinho com ela, só para você testar, ver como é que ela fica, tá? Esse aqui a gente vai usar para... Aproveitamento 100%. É, 100%. Aqui, ó. Enquanto você vai cortando essa aqui, eu vou tirando aqui, ó, gente. A gente tira essas fibras dela, ó. Olha a nossa água em ebulição. É fervento, né? Isso. Vai, faz aí. Colocamos toda a taioba. Colocamos toda a taioba. E deixamos alguns segundos. Alguns, assim, 30 segundos, 40 segundos, tá? Quanto mais tempo ficar, mais verdinha o doce... Mais verdinho o doce vai ficar, o rolinho vai ficar, certo? Se eu não tenho todo um relógio, como é que eu tenho a ideia de que ela está mais ou menos... Vai contando. Um, dois, três, mentalmente. Muito bem. Esperamos um pouco. Sim. Ela precisa ferver de novo, essa água? Não. Não? Tá. Não. Aí daqui, ela vai pra água fria. Sim. Tá? Não precisa ser gelada, mas também não natural. Mas a água fria... Tá. Pra poder parar o cozimento. Sim. Porque aqui ela está cozinhando, certo? E aí a gente tirando, ela vai continuar cozinhando. Então, para parar esse cozimento, a gente vai colocar na água fria. E a água ficando verdinha, ó. É. Que massa. Já podemos tirar. Pode tirar? Tava bastante... Pronto. Perder na água. Aí a gente tira e já põe aqui. Isso. Aí a gente já põe na água fria. Pronto. Agora aqui parou o cozimento. Gente, nas minhas andanças, nas cozinhas e no aprendizado, você pode fazer isso também com a sua cenoura, com o seu grão de bico, com o seu brócolis, com o que você quiser. Você faz, bota pra cozinhar, você vê que tá al dente, aí você vai, bota na água fria, porque ele vai parar de cozinhar. E é sempre que você pode tirar a sua comida do fogo um pouco antes, porque ela vai continuar cozinhando, ela pode ficar mole, né? Então a gente pode também usar essa técnica pra outros ingredientes, pra outros... É porque se você não coloca na água fria, você perde o ponto. Sim. Exato. Pronto. Pronto. Então tá ótimo aqui, né? Já branqueamos, já fomos na horta, já colhemos, já cortamos, já branqueamos e agora me conte. Agora a gente vai bater tudo, os ingredientes, para que vai começar agora, finalmente, formar só o doce, né? Aqui tá a taioba branqueada, ou escaldada, aí eu tiro, vou fazer, depois, vou botar primeiro o abacaxi. A receita a gente vai ficar na descrição dos vídeos, não se preocupa não, que tá a receitinha toda direitinha com as quantidades que ela utilizou. Eu gosto de bater primeiro o abacaxi, pra poder... já liquidificar. Tá. Aí aqui a gente tem uma pega. Porque como não usamos água, a gente precisa dar uma ajudinha no liquidificador. É, eu faço assim. Pronto. Aqui nós já liquidificamos, né? Já fizemos a nossa papa de taioba, abacaxi, maçã. Sim, sim. E vamos... E vamos colocar na desidratadora. Sim. Vamos desparramar ela. Sim. Aqui deixa eu explicar pra vocês como é que funciona, né? A desidratadora, ela serve pra desidratar folhas, frutas. E como ela é toda furadinha, aí eu vou usar o tapete de silicone, pra poder colocar a nossa papa. Hum, como é que você aprendeu isso, né, menina? Eu tô na estrupe. Eu tô na estrupe também. Eu não posso falar tudo, né? O pulo do gato, essas coisas assim, a gente não pode falar assim. É muito estudo, muita técnica, né? A gente vai, no dia a dia, a gente vai aprendendo, vendo o que é melhor, o que se adequa mais à nossa realidade. E aí eu cheguei a essa conclusão, né? Tem gente que usa papel, tem um papel específico, Dover. Não é papel manteiga, é papel Dover. Sim. Eu não gosto, porque tem descarte, eu fico preocupada com essa consciência, né? É ecologicamente correta, eu prefiro usar o tapete de silicone, porque eu lavo e uso várias vezes. E aí aqui nós vamos despejar o líquido, o líquido não, é a papa. Fica parecendo a vitamina, tá vendo? Fica parecendo a vitamina, tá vendo? Tá dando isso, né, pra ver como é que fica. Nem queria, né, amiga? Não! Nem queria. E aí? E aí? E que olha a papa. Maravilhosa. Aqui ainda dá pra comer com biscoito, com pão, com beijos. Olha as ideias, olha as ideias, adorei, adorei. Olha as ideias. Porque como não vai açúcar, não acrescenta... Só vai raspar aqui, né, gente? Vai raspar, né, amiga? Sim. Porque esse negócio aqui é um negócio fantástico. Eu gosto de usar demais. Aqui já deve estar um rolinho, né, não? Esse que a gente vai tirar aqui. Dá, dá, dá. Sim, e aí? Aí a gente vai esparramando com cuidado aqui no tapete de silicone. Sim. Aqui, pra mim, é a parte mais difícil no sentido de ele tem que estar todo lisinho, ele tem que estar uniforme. Sim. Ele precisa... Ele não pode ficar um lado mais grosso, um lado mais fino, porque ao desidratar isso não vai nivelar, tá? Então a gente precisa colocar ele bem lisinho mesmo, né? Não tem como ver que tá mais grosso, tá mais fino, mas aí a gente vai no tapete. E aí a experiência fala mais alto nessa hora que a gente sabe se tá realmente... A prática. É, a prática, né? Se tá realmente no nível certo, se não tá... Fantástico. Pra rolinho chegar naquela... Pra chegar... Naquela limpeza, naquela estrutura, tem todo o processo, né? É, tem muito processo e muito amor também, viu, amiga? Porque a gente precisa ter amor no que a gente faz, porque é a comida que a gente tá oferecendo pro outro. Sim, com a atividade, né? Exatamente. Então a gente precisa fazer de coração, né? E eu gosto de fazer doce, porque eu gosto de levar alegria pras pessoas. Sim, com certeza. O doce remete à nossa infância, o doce lembra nossas festas de família, né? Eu digo assim, é difícil você comer um doce e ficar com uma cara triste, né? Se fizer uma cara triste, realmente a pessoa não tá feliz com a vida, né? Sim, e aí? Então aqui a gente vai colocar na desidratadora e ela fica por de dez a doze horas. Sim. Depende muito do tempo, nesse tempo bom, maravilhoso, ótimo, não tá frio agora, neste momento. Sim. Então fica dez horas. Se esfriar no meio do processo, ao retirar, ele ainda vai tá molhado, então precisa botar mais algumas horinhas, tá? Sim. É isso mesmo, vai abrindo, olhando. Tem gente que desidrata no forno, tá? Deixa o forno bem no mínimo, deixa a tampa um pouco aberta com uma colher de pau, amarrada num pano de prato. Mas assim, eu não domino esse método, eu não sei explicar. Fica muitas horas, gasta muito tempo, tem que tá realmente no mínimo, o forno da gente tem em casa, não tem aquela precisão, né? Então assim, eu não recomendo, né? Quem domina a técnica, faz. Mas eu não domino. Bom, aí ele entra, fica aqui umas dez horas, mas a culinária de terreiro é chique demais. Então nós já temos uma pronta. Então você é bem esperta, né? Porque a gente não ia ficar esse tempo todo aqui. Já penso, eu gostaria, eu gostaria. Mas fica à vontade, a casa é sua, eu venho quando você quiser. Mas como a gente tem que mostrar pra vocês, né? Então depois de doze horas ele fica tequinho. Maravilhoso. Aqui, ó, ele sai assim, essa daqui rasgou um pouquinho, né? Sim, sim. Acontece, viu gente? Não tem problema. Acontece, é vida real aqui. Aí ele sai assim, ó. Maravilhoso. A gente chama de couro, tá? Ele sai bem duro, assim que sai, ele sai bem duro. Sim. Depois ele amolece. Sim. E aí, já pode cortar. Ele aqui, ele não fica certinho, né? Porque a gente também não tem como botar tudo certinho na folha de silicone. Então pra ele ficar retinho, a gente tira a rebarba. Essa régua eu uso só pra culinária, viu gente? Ela foi feita aqui só pra... Aí eu corto. Você corta. Aí fica a parte que não tá retinha. E aí vai para... É, já tá pronto. Você já pode comer. Não é em formato de rolinho, mas já é a taiobinha. É de tirinha. É, de tirinha. A taiobinha é de tirinha. Aí, ó, já tá dando outra ideia, tá vendo? E 10 mil aqui, tá rolando. Sim. Maravilha. A gente tira as rebarbas. Pra ela ficar um quadradinho certinho. Hum... E como o culinário de terreiro está dois passos à frente, eu já tenho ela aqui toda, quadradinha, cortadinha. E aí a gente vai cortar as tirinhas. Eu costumo cortar a cada dois deles mais ou menos, assim, tá? Eu vou no olho mesmo, não meço assim, bem milimetricamente, né? Fica assim. Hum... Geralmente uma folha dessa rende de 10 a 12 tirinhas, ou 15, depende da quantidade da papa, da quantidade que esparrama no silicone. Esparra, espalha. Hum... E aí, depois de cortadinha, o que é que eu faço? Tem dois lados, certo? Esse lado é o do fundo, que ficou encostado no silicone, e esse lado é o lado que ficou pra cima. Então, esse lado do fundo, eu boto pra dentro. Hum... E aí, o que é que eu faço? Quer fazer comigo, amiga? Gente, que trabalho, viu gente? Incrível. Aí, aqui, o primeiro, você faz bem apertadinho. Sim. Pra não ficar espaço. Hum... Não enrolando. Aí, você enrola. Aí, depois que pega, eu faço assim. Ah, que massa! Pode ser assim, porque o cara não tem seu jeito, né? Olha, você fica mais perfeito. Mulher! É... Que trabalho incrível! E pronto. Muito dedicação. Ficou pronto. A taiobinha, agora, ela tá enroladinha. É... Olha, gente... Aqui ela tá de tirinha, e aqui ela tá enroladinha. Então, essa enroladinha de taioba, todo artesanal. E a minha amiga, que ela é fantástica, ela trouxe aqui pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Várias... Sabores. Vários sabores. Olha que lindo. Olha que maravilha, gente. Ainda veio com esse charme todo, porque a mulher é charmosa, viu gente? Olha. Ainda tem a marquinha, já trabalha o que elas fazem lá na... Na faculdade, né? Taiobinha enroladinha. Sim, menina! Me fazem esses encantos, esses sabores. Então, aí eu fiz vários outros sabores, né? Fui testando, fui aprimorando. E aqui eu fiz alguns sabores, trouxe pra vocês, do Culinário do Terrenheiros, de presente. Tô achando isso maravilhoso. Vamos marcar o próximo encontro. Ai, meu Deus. Esse aqui eu fiz vários sabores. Açaí. Sim. Morango. Esse daqui eu fiz com base, com banana. Ah, que ótimo. Não fiz com base de abacaxi, tá? Que ótimo. O único que não tem base de banana é esse aqui. Esse aqui eu chamo de super vitamina C. Aqui eu coloquei maracujá, abacaxi, manga, a papa de maçã e um pouquinho de laranja. Aí eu chamo de super vitamina C. Esse aqui tem pitaya. Maravilhoso isso, sabe por quê? Você coloca as sementes. Coloquei as sementes. Dá uma crocância maravilhosa. E a parte mais nutritiva tá na semente e na casca, né? Então eu utilizei a semente. Então assim, tem gente que tem alergia a abacaxi, né? Tem gente que não pode nem pegar em abacaxi, fica com alergia. Então eu tenho alguns que eu faço com a base de banana. Esse aqui eu não uso nada de abacaxi. Se eu quiser eu não boto. Nesse eu botei por um acaso, mas se eu quiser não boto. Aqui tem pitaya. Esse aqui é de cacau. Não tem só fruta, tem cacau. Eu posso fazer de café. É caputino, dá pra fazer também. Maravilha. Aqui é morango com framboesa. E aqui é de melancia. A base de banana. E botei, mas tem o caroço. Coei a melancia. E aí eu fiz de melancia. Que coisa mais linda, gente. É fantástico. Fazendo a marmitinha, né amiga? É, eu vou botar aqui com o meu pessoal bem mais de perto. Vou mostrar aqui na frente da câmera. Dá pra fazer banana com canela, banana com aveia. Também, vários sabores. Jaca. O céu é o limite. E essa menina delicada, que eu estou com o grupo dela, que fez uma receita que é maravilhosa. Quem tem diabetes, problema de intestino. Não tem açúcar adicionado. Então, assim, aquela pessoa que não pode comer açúcar. Mas que tem vontade de doce, claro. Somos humanos. Pode comer sem culpa o docinho. Claro, não pode comer isso tudo aqui de vez, né? Mas assim, dois docinhos de tarde, um docinho de noite. Naquela vontade que... Eu tenho uma vizinha que, quando ela está na semana da TPM, ela me pede de cacau. Ela faz, olha isso aqui, me acalma. Uma vizinha que é maravilhosa. Sabe? E sem culpa, né? Sim, sim. Mulher! Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui agora. Você nem imagina o quanto meu coração está assim, ó. Estou muito feliz. Gente, aproveita aí essa receita, como eu disse que ia fazer e mostrar para vocês. Incrível, delicioso. Beijo grande! Tchau, tchau, tchau.